Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre renda fixa, isso mesmo, renda fixa que está voltando. Na verdade para mim já voltou, eu já comecei a investir de volta em renda fixa. E vocês vão ver que é possível ganhar muito mais dinheiro com renda fixa do que essa Selic que está aí. E além disso a gente consegue gerar bastante rendimentos também, principalmente para aquelas pessoas que não gostam tanto de volatilidade ou para aquelas pessoas que querem ter alguma renda mais ou menos garantida. A gente sabe que dividendo de ações pode vir muito alto, pode vir muito baixo, a gente viu isso na época do Covid. Rendimento de fundos imobiliários é a mesma coisa, a gente viu lá que shoppings eram maravilhosos e a renda dos shoppings despencou. Colagens corporativas todo mundo esperava muito e despencou também. Então quer dizer, a gente acaba tendo um risco nesses dois, enquanto isso a renda fixa não. Como o nome diz, a renda que entra na tua conta é fixa. Então uma parte do dinheiro, se você precisa de uma renda mensal, ou mesmo uma renda periódica, vamos dizer assim, você faz sentido pelo menos uma parte estar em renda fixa para essa geração de renda, como a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Então, se você gosta do nosso material, curta o vídeo, se inscreva no canal e avise também aos amigos, principalmente aqueles haters de renda fixa, porque vão precisar abrir um pouco mais o olho. Abraços a todos e a gente já começa. Bom pessoal, eu quero começar aqui dizendo o seguinte, no final do mês a gente vai estar falando sobre o curso Geração de Renda com Investimentos, que é o curso que eu uso na minha própria carteira de viagens desde 2008. Então a minha carteira de viagens foi montada dessa forma, com o objetivo de gerar renda. E quando eu fiz o curso lá em 2018, eu peguei uma imagem e coloquei em um dos slides do curso. A imagem era exatamente essa daqui, eram os títulos que tinham disponíveis na época. Então tinha o pré-fixado 2021, até que venceu agora há pouco, o pré-fixado 2025. E o que importa para a gente para esse vídeo, já que a gente vai falar sobre rendimentos com renda fixa, são esses títulos aqui que estão envolvidos em vermelho. Esses títulos aqui, na época, e eu vou pegar esse mais longo 2050, vamos pensar a aposentadoria, ele estava com taxa de 5,19% e o valor dele unitário estava R$ 3.495,87. Eu não vou entrar aqui no mérito de precificação e etc de cada título, porque isso é no curso e não interessa para o nosso vídeo de hoje. A única coisa é R$ 3.495,87, taxa de rendimento 5,19% lá no início de maio, por volta de 2, 3 de maio mais ou menos. Então, eu aqui tenho o preço do título. E aí o que acontece? A gente tinha ele lá em 6 de junho de 2012, era R$ 2.587. Aqui mais ou menos, em maio, alguma coisa nesse sentido, essa queda aqui forte foi a greve dos caminhoneiros, e esse gráfico eu peguei um pouco antes da greve dos caminhoneiros, aquele valor de R$ 3.497. Então, ele deve estar mais ou menos aqui. Como é que eu sei que ele está aqui? Porque essa linha daqui é a de R$ 3.500. Então, aquele número deve ser mais ou menos esse daqui, R$ 3.497. Então, quer dizer, de junho de 2012 até aqui, subiu de R$ 2.587 para R$ 3.497, e ainda distribuiu juros a cada semestre, que a gente já vai ver a parte dos juros. Aqui a gente está mostrando só a variação. Se você pensar até hoje, a gente já tem aqui um valor que está próximo a R$ 4.500. Você vê aqui que em 2019, quando o Brasil diziam que ia ser suíça, antes do Covid, chegou a bater quase R$ 5.000 esse mesmo título. Bom, eu marquei essa seta aqui. Essa seta foi o impacto do Covid. Você vê que mesmo com o impacto do Covid, ele caiu aqui para R$ 3.800. O que isso significa? Significa que ele valoriza ao longo do tempo. Ele tem uma métrica para valorizar ao longo do tempo, que também não tem a ver com o vídeo daqui, que a gente mostra lá também no curso, mas que também não tem a ver com o que a gente vai falar hoje. E aí a gente passou do preço, vamos passar para a taxa. Algumas pessoas vão falar assim, Daniel, valorizou muito porque a taxa caiu. Quando a taxa subir, aí volta e aí vai perder o valor. Então, vocês vão ver o seguinte, nesse gráfico aqui. Em 2012, a taxa era R$ 4,93. Aqui no Covid, vocês viram que estava em R$ 3.800, bem acima daqueles R$ 2.600. Se vocês quiserem, a gente volta lá para vocês verem. E vocês vão ver aqui que subiu até 5 vírgula alguma coisa. Então, vocês veem que em 8 anos, a taxa, mesmo se você pegar esse período aqui que subiu, o título se valorizou. Se a gente pegar daqui até a seta, ele se valorizou, mesmo que você pegue esse ponto. Então, esquece essa rejeição, essa objeção que vocês estão falando. E aí, se a gente pegar agora até o período atual, sim, ele chegou aqui nesse valor. Aquele ponto lá que a gente viu que chegou a R$ 5.000, foi essa taxa daqui de baixo. E sim, quando a taxa cai, ele valoriza. E quando a taxa sobe, ele desvaloriza. Mas se hoje ele voltasse para esse mesmo patamar de R$ 4,93, ele não teria o mesmo valor de 10 anos atrás, ou 9 anos atrás, de junho de 2012. Então, vamos lá agora para o próprio site do Tesouro Direto, que eu já fiz aqui uma simulação básica. Peguei IPCA com juros semestrais de 2050, fiz a data do investimento 3 de maio de 2018, data de vencimento 15 de agosto de 2050, valor investido R$ 3.495,87, taxa de rentabilidade no investimento é esse R$ 5,19, que é exatamente o valor que a gente viu aqui na imagem, R$ 5,19, R$ 3.495,87. Então, tudo está aqui. Coloquei que não tem taxa. Eu acho que a maioria das corretoras hoje não tem taxa. E a inflação do período, pelo menos nos últimos 3 anos, foi em torno de 4,20%. E aí, a gente vai ver aqui o seguinte. Que esse título, R$ 3.400, deu um valor bruto aqui de R$ 91, R$ 93, R$ 95, R$ 97, R$ 99. Ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, ele vai compensando aqui a inflação. O valor líquido tem uma pequena variação, porque vai mudando a alíquota do imposto de renda. A partir do próximo ano aqui, que já chegou a alíquota de 15%, vocês vão ver que isso aqui também vai subindo igual ao valor bruto. O valor líquido também vai subindo. R$ 81, R$ 83, R$ 84, R$ 86, R$ 88. E, além disso, a gente consegue ver aqui embaixo uma coisa interessante, que as pessoas não olham muito. O valor investido líquido, R$ 3.495. E a soma dos valores líquidos, já de imposto de renda, R$ 20.000 no vencimento, é em 2050. Claro que aqui tem inflação no meio, aqui tem tudo isso, mas a gente tem aqui um ganho, uma rentabilidade líquida de quase 9%, já excluindo imposto. Se você quiser botar rentabilidade bruta, 9,63% ao ano. Ah, mas R$ 80 não faz a vida de ninguém. Sim, ninguém imagina que você vai se aposentar investindo R$ 3.500 na renda fixa. Se você quiser se aposentar, vamos imaginar R$ 3.495.000. Aí você já começa a ver aqui um valor semestral de R$ 77.000 líquido, e que vai crescendo de acordo com a inflação. É claro que a gente pode melhorar muito mais essa estratégia aqui, isso aqui é só um basicão para vocês poderem ver, mas vocês vão ver que a pessoa tem aí R$ 12.000 por mês de valor líquido. Então, esse é um ponto que é interessante, e eu queria aproveitar para mostrar nesse vídeo para vocês. E essa aqui é a renda com o Tesouro Direto, você consegue renda até maior e isenta de imposto de renda com crédito privado, a gente ainda vai tentar falar mais para frente. Na semana do curso Geração de Renda, a gente vai fazer quatro lives gratuitas, uma delas vai ser que a renda fixa não morreu, então eu vou trazer também crédito privado para vocês verem. Então, vale a pena vocês pensarem isso. Por quê? Por causa da previsibilidade da renda. A previsibilidade a gente às vezes não tem muito nas ações, e no fundo imobiliário tem um pouco mais, mas talvez também possa ter esses impactos. Você vai precisar diversificar um pouco mais a carteira, acompanhar e etc, e na renda fixa não precisa muito. Então, uma parte do teu portfólio, na minha visão, faz muito sentido estar em renda fixa, e principalmente com esse foco, de levar até o vencimento gerando rendimento. Abraços aí a todos, bons investimentos para você, e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.